Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre o seguinte Como diferenciar se o meu canal é macho ou se é fenha, né? O pessoal está tirando um filhote aí E muitos têm me perguntado, tá? Se a tua dúvida também é essa em relação a esse assunto Eu convido você a ficar aqui conosco até o final desse vídeo E se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar aquele like, beleza? E eu tenho certeza que esse vídeo vai estar te ajudando muito, tá bom? Então vamos lá para o vídeo Pessoal, já começando o nosso vídeo aqui Para quem ainda não me conhece, meu nome é Valdecir E esse aqui é o canal CF Criadores de Canários no Brasil Sejam todos sempre muito bem-vindos Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever Fazer parte aqui dessa família de canaricultores Clica em se inscrever, clica também no sininho Para ativar as notificações Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo como esse Você vai ser notificado, beleza? Pessoal, já iniciando o nosso vídeo então Pessoal, como diferenciar o meu canário se é macho ou fêmea? Pessoal, na diferenciação de sexo Quando a raça dos canários Tem algumas raças que fica muito mais fácil É, como o canário mosaico, né? Ele possui, pessoal, um dimorfismo sexual, tá? É, o que é dimorfismo sexual? É a diferença da característica no fenótipo, né? É, do fenótipo da ave Então, na característica dela, você já consegue ver que ela é o macho Por quê? O macho é diferente da fêmea Tem as suas características diferentes Fica muito fácil de identificar Bom, Bessir, mas eu crio o canário de couro O canário de porte, o canário de canto E como é que eu vou saber, né? É, pessoal Nesses casos aí Pela característica, pelo fenótipo Não tem como você saber, tá? É, mas a gente vai passar pra você nesse vídeo aqui É, o que a gente faz E todo mundo faz E não tem truque nem milagre Né? É coisa bem simples, tá? Eu sei que na internet tem muitos mitos, né? E crenças, né? O pessoal acredita que fazendo isso vai saber, né? Uma delas é, pessoal Quando a canário de cultores Que quando vai tirar o filhote ali da sua cadeira Pra colocar pra voadeira Eles pegam na mão Eles falam assim o pássaro Expressar algum barulho, né? Um chamado, um piado Ah, esse é macho Se não, fica quietinho na mão Esse é fêmea Pessoal Esse eu não acredito Porque Isso aí não tem nada a ver É Já comprei pássaro de pessoas que falam isso E eu comprei por fêmea E no fundo aí era No final era macho, né? Beleza? Então Isso aí é mito Não existe isso aí, tá bom? Há canário de cultores que acreditam nisso Mas eu preciso não acreditar Hoje eu vou passar pra vocês aqui Algo que é concreto Que você vai fazer E que todo mundo faz Que você vai saber certinho, tá? Outra coisa também que tem na internet O pessoal falando Ai, eu já sei que é fêmea ou macho No linho Pelo formato do ovo Pessoal Isso aí também Não é verdade Tá? É mito Por quê? E outra coisa Quem vai querer saber se é fêmea ou macho ainda no ovo Qual que é o objetivo disso? É descartar os ovos que é fêmea? Né? E também não é algo que seja confiável de se fazer Então se alguém falar pra você que dá pra saber Não acredite, tá bom? Nessa hipótese aí Tá bom? Outro também, pessoal Tem gente que usa um pêndulo com agulha ali Né? E a agulha vai e mostra o qual que é macho Qual que é fêmea, né? Também não acredito Eu acreditaria Se aparecer alguém na internet aí E colocar essa linha num lugar fixo E colocar os passarinhos debaixo E a agulha entortar pro lado do canal E esse realmente fumar Aí quem sabe eu posso acreditar Agora a agulha com a linha na mão Vai me desculpar Mas isso aí Pra mim É mito Né? E mais uma crendice popular aí Tá bom? Beleza? Vamos dizer então Como que eu vou saber Se o meu filhote é macho ou fêmea? O método que a natureza mesmo deu Ouvindo cantar Né? Na verdade é borrichar Ou bojear, né? É um canto É um ensaio de canto Os pássaros Você tá ouvindo aqui Meus pássaros Tá tudo aqui, ó Glojeando os machos, né? É, encantando Mas Valdeciro As fêmeas também não cantam? Bom Fêmea de filhote Filhote de fêmea não canta Nem glojeia, tá? A fêmea canta Somente em época de reprodução Devido aos estímulos hormonais Que ela recebe, tá? Através da hipófise ali E ela fica ali alvoroçada, né? Seus hormônios a flor da pele E tenta chamar a atenção do macho De qualquer maneira Então ela acaba mentindo Como se fosse um canto Mas não tem nada a ver Com o canto no canário O canto é bem diferente É um canto baixo Um canto descontínuo Que quem já cria canário Vai saber identificar Muito fácil Mesmo a fêmea cantando Ninguém vai poder passar você pra trás Dizendo que é um canário macho Porque o canto é totalmente diferente Beleza? Então Em filhotes O único passo a ver Se é macho ou é fêmea É você prestar atenção Ouvi-se o seu passo Se ele está borrichando Ou glojeando, né? Se ele estiver é macho Filhote e fêmea Não borricha Não canta Não emite tentativa de som Beleza? Certinho? E para saber Ah, você comprou um canário Eu estou à época de reprodução, né? Eu não sei se é macho Ele não cantou ainda Bom Na época de reprodução Tanto o macho como a fêmea Sofre alterações Na região da cloaca Ou seja Na região dos seus órgãos sexuais A fêmea Ela belata ali a cloaca, né? E acaba ficando em formato de charuto Vou mostrar a foto Pra vocês poderem ver Está vendo? Ela fica em formato de charuto O macho Ele fica com o espigão A gente chama de espigão ali É a região do ânus ali Bastante saliente, né? Mostrando que é muito fácil A gente ficar na época de reprodução, tá? Então, recapitulando Para saber a diferença Entre o macho e o fêmea Na época de filhotes Só ouvindo cantando, tá? Na época de reprodução Se você tem dúvida Macho ou fêmea Através de analisar O seu órgão sexual reprodutor Mas, pessoal Lembrando somente É a época de reprodução, tá? Fora de época de reprodução Confunde muito, tá? Tá bom? Pessoal, então esse aqui foi mais um vídeo Aí tirando as dúvidas do pessoal Se você ainda tem dúvida Eu peço que você deixe aqui nos comentários Nesse vídeo Eu vou estar respondendo Eu gosto demais de ouvir O feedback de vocês Esses comentários que vocês fazem É o que me anima A continuar a fazer vídeo aqui pra vocês, tá bom? Quero agradecer a vocês que já são inscritos aqui no canal Você que comenta os meus vídeos Você que compartilha Você que deixa o like Muito obrigado mesmo E falando sobre o like, pessoal Só pra vocês entenderem um pouquinho Mas por que o pessoal pede tanto like, né? O like Toda vez que você dá um like Outro dá o like Mais outro dá o like Ah, vocês estão dizendo Para o YouTube Que vocês estão gostando do vídeo E como que o YouTube Ele interpreta isso? Através dos metadados Os metadados são As tags, né? São aquelas palavras que a gente coloca Quando tá fazendo vídeo São os comentários São o joinha Né? O like, né? Isso tudo através dos metadados O YouTube faz Uma captação do seu canal E fala Opa, esse vídeo que o pessoal gostou Então quando alguém entra no Google Lá e digita Como saber se o meu canal é Marcha ou fêmea Se vocês gostar desse vídeo aqui O YouTube vai catar esse vídeo Que vai sugerir pra essa pessoa Dessa maneira Eu vou tá ajudando mais pessoas Através de informações Por isso que é tão importante Quem ama Canaria Cultura E gosta de passar informação Vai pedir pra vocês Deixar o like Porque através do like Você vai estar Você Cada like que você dá Aqui no canal No vídeo Você vai estar dizendo Eu indico pra outras pessoas E esse vídeo vai chegar A mais pessoas O meu canal Vai chegar a mais pessoas E com tudo isso Nós vamos estar ajudando O canal crescer E também as pessoas Ficar bem informadas Tá bom? Então Não deixa De deixar o like Deixa lá o like Mete o dedo lá No botão Porque é grátis Não paga nada Tá bom? Certinho? Vocês me ajudam E eu ajudo vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Tchau, tchau